O que é a Igreja Primitiva? A Igreja Cristã, alguns dos seus líderes e hoje nós vamos entrar na especificação com respeito à vida de alguns desses mesmos líderes e hoje vamos começar por um dos maiores líderes de todos os tempos da Igreja, que foi justamente Paulo. Temos connosco um outro Paulo que não o apóstolo da Bíblia, mas o pastor Paulo Cordeiro, mais uma vez seja bem-vindo, pastor, e vamos fazer uma oração em primeiro lugar para pedir a benção de Deus sobre o programa de hoje. Senhor nosso Deus que habitas o céu, nós te queremos agradecer pela feliz e boa oportunidade que tu nos dás de mais uma vez nos debruçarmos sobre os teus assuntos. Amém. Que esta lição possa ser inspiradora para todos e que nos ajude a perceber melhor qual a nossa missão e o desempenho que devemos ter na tua Igreja. Amém. Isto nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, a lição 5, que é esta que temos na nossa mão, que fala dessa grande figura que é Paulo, fazendo apenas um bocadinho, uma breve introdução à figura de Paulo, estamos a falar de alguém que teve uma história impressionante. Dificilmente alguém consegue igualar uma história destas. Ele é essencialmente reconhecido porque foi um grande líder da Igreja Cristã, o maior missionário que já existiu, quando o passar da sua vida era exatamente o contrário, que era o perseguidor da Igreja. Como eu disse numa breve introdução à vida de Paulo, podemos dizer que o exemplo que ele deixa é um exemplo de esperança para todos, porque às vezes podemos pensar que estamos muito mal na nossa vida, que não estamos a fazer as coisas corretas, mas quando olhamos para a vida de Saulo e depois para a vida de Paulo, ficamos um bocadinho sem desculpas e sem razões para argumentar que não temos solução e que não conseguimos mudar a nossa vida, não acha? Sem dúvida. Bom, Filipe, eu vou começar por dizer que eu sou muito suspeito ao falar de Paulo e por várias razões. Em primeiro lugar, porque eu sou um apaixonado por Paulo. Quando eu me converti, os primeiros livros da Bíblia que muito me entusiasmaram e que eu estudei a fundo foram precisamente as Epístolas de Paulo e particularmente a Epístola aos Romanos. Para isso também contribuiu o facto de que, logo após a minha conversão, um dos estudos da Escola Sabatina, estou a falar do quarto trimestre de 1990, foi precisamente a Epístola de Paulo aos Romanos. E para mim não foi só o estudo do trimensário que eu fiz a fundo, foi toda a Epístola dos Romanos. E desde então eu fiquei absolutamente encantado com a personagem de Paulo. Uma das primeiras pessoas, à exceção de Jesus, que eu já pensei várias vezes que gostaria de encontrar no céu, é justamente Paulo. E outra razão porque eu gosto de Paulo é que a minha mãe disse-me várias vezes, quando estava grávida de mim, que estava a ler as Epístolas de Paulo. E ela gostou tanto que disse, se eu tiver um filho rapaz, eu vou-lhe chamar Paulo. Na altura não havia as ecografias, e portanto ela só soube que era um rapaz quando eu nasci, e ela já tinha dito ao meu pai, eu quero que seja Paulo. O meu pai até queria que eu me chamasse João, mas ela disse, não, há de ser Paulo. E portanto, quando eu soube da minha mãe que foi por uma razão bíblica que ela me quis apelidar de Paulo, pois bem, isso ainda me alegrou mais, porque eu realmente, de todos os personagens bíblicos, é aquele com o qual eu mais me identifico. Paulo para mim é um personagem absolutamente fascinante. E fascinante porque, como tu disseste, ele passa de um extremo ao outro, se assim podemos dizer. Ao passo que nós, por exemplo, quando olhamos para a vida de um profeta Daniel, nós não encontramos erros na vida de Daniel. Provavelmente teve as suas falhas, como qualquer ser humano tem, mas a Bíblia não fala de nenhum erro, de nenhum pecado de Daniel. Portanto, Daniel sempre terá sido uma pessoa totalmente dedicada ao Senhor, uma pessoa totalmente consagrada. Portanto, não há o contraste. Ao passo que no personagem Paulo nós temos um contraste e um contraste madonho, não é? Quer dizer, ele vem de uma situação lá tão embaixo e projeta-se aos píncaros da altitude espiritual. Aliás, há uma frase de Eleno White, num livro de Educação, que eu até escrevi na minha Bíblia mais antiga, que diz que, dentre... à exceção daquele que falou com nenhum outro, e aí Eleno White estava a fazer referência, obviamente, a Jesus Cristo, Paulo foi o maior mestre que a humanidade jamais conheceu. Portanto, no dizer de uma profetisa, Eleno White, portanto, à exceção de Cristo, Paulo vem... está no topo. Portanto, isto quer dizer que, em termos humanos, Paulo está no topo de todos aqueles que foram cristãos, que foram servos de Deus. Paulo, realmente, é uma personagem absolutamente fascinante. Eu, pelo menos, falo por mim. Pastor, no Antigo Testamento nós temos um personagem que é Nabucodonosor, que personificava o monarca, o líder... O Império de Babilónia, que, simbolicamente, era a principal oposição ao povo de Deus. Aliás, até ao fim dos tempos, simbolicamente, continua a ser, não é? Era o Papa de então. Exatamente, isso mesmo. Se até Nabucodonosor teve a sua possibilidade de conversão e aceitou, se até Saulo também teve uma possibilidade de conversão e aceitou, porquê é que não haverá para qualquer pessoa hoje em dia? Sem dúvida. Agora, há um detalhe importante, que me parece importante, entre eles dois. A conversão de Nabucodonosor começa, ou o processo, quando ele é esmagado até ao chão e comporta-se como um animal. A conversão de Saulo começa quando ele cai até ao chão e eu acho que isto é muito significativo, porque o ser humano tem aquela tendência para se exaltar, ou porque se julga muito bom, ou porque se julga melhor do que os outros, mas, na verdade, toda a conversão começa quando nós temos a consciência de que não valemos nada e o descer até ao chão é aquele simbolismo que nós somos pó e não valemos mais do que pó e, longe de Cristo, nunca seremos mais nada do que pó. Bom, eu ia fazer-te uma correção, Filipe, mas já não preciso fazer, porque tu emendaste, entre aspas, porque o que as experiências de Paulo e Nabucodonosor têm em comum, essas experiências são a experiência de qualquer pessoa que se converte verdadeiramente ao Senhor. Primeiro tem que haver uma queda. E essa queda, bom, há a queda no pecado, ou a vivência no pecado, mas depois a pessoa tem que cair no sentido em que o seu eu tem que se esmagar completamente. Ou seja, a pessoa tem que cair no pó, como disseste muito bem, a pessoa tem que passar por aquela experiência, que é uma experiência pessoal, ninguém a pode viver por nós. Cada um de nós tem que a viver individualmente, pessoalmente, que é a pessoa se quebrar totalmente, a pessoa esmagar-se completamente e quando a pessoa vive essa experiência, então aí, e só aí, o Senhor nos pode reerguer pela sua graça, não por qualquer mérito da nossa parte. Isto é muito bom e importante que se enfatize, não há qualquer mérito em nós, as nossas justiças são como trapos de imundícia. A Bíblia é extremamente clara a esse respeito. Portanto, nós somos elevados, mas como pelo resultado da graça divina. Agora, para essa graça se manifestar na sua plenitude em nós, nós temos que realmente cair lá e escancarar-nos completamente, partir-nos aos pecadinhos e depois o Senhor é que vai refazer um novo vaso. Não por acaso é este mesmo Paulo que depois diz, miserável homem que eu sou, e diz que eu sou o principal de todos os pecadores. Exatamente. Portanto, quando aos olhos de Deus ele já era um grande missionário, já era um grande homem na causa, que ele se considerava... Mas continua a sentir esta humildade, que foi a humildade que ele viveu quando ele viveu a experiência na estrada de Damasco. Outro aspecto que faz de Paulo um personagem extraordinário é que, reparem, a Bíblia contém 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Se nós fizermos a metade de 27, dá trilhos e meio. Pois bem, um bocadinho mais de metade, que é 14, é precisamente o número de livros, neste caso epístolas, que Paulo escreveu. Ou seja, só Paulo foi autor de mais de metade do Novo Testamento. Ou seja, são 14 epístolas. É a epístola aos romanos, depois 1ª de Coríntios, 2ª de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª de São Nicenses, 2ª de São Nicenses, 1ª de Timóteo, 2ª de Timóteo, Tito, Filemón e Hebreus. 14 epístolas. É muita coisa. Em relação a Hebreus, eu digo Hebreus porque, embora haja uma grande discussão nos meios teológicos sobre quem terá sido o autor da epístola aos Hebreus, eu pessoalmente não tenho a menor das dúvidas de que foi o apóstolo Paulo. Aliás, ele é no Aito Diz, e portanto, se ele é no Aito Diz, eu não ponho isso minimamente em causa. Aliás, faz todo o sentido, e muitos outros eruditos e teólogos têm notado que a estrutura da epístola aos Hebreus revela claramente, portanto, que Paulo está por trás. Provavelmente ele não colocou ali o nome, porque era uma epístola que era para ser dirigida aos Hebreus, ou seja, aos seus conterrâneos. E como ele era um personagem que não era muito bem aceita entre os judeus, pelo seu passado, não é? Ele certamente quis ocultar a sua identidade. Mas isto é uma interpretação minha, atenção. Mas quanto ao facto de Paulo ser o autor da epístola aos Hebreus, volto a dizer, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Portanto, Paulo é autor de 14 livros do Novo Testamento, mais de metade. Pastor, nós conhecemos todos, aliás, no fim das Bíblias, clássicas, até temos aqueles mapas das viagens missionárias de Paulo. As três grandes viagens missionárias. Que falaremos um bocadinho mais à frente nas outras lições também. E agora temos estes exemplos de tantas e tantas cartas que Paulo escreveu, que no fundo essas cartas acabam por orientar, instruir, ordenar a própria Igreja, até administrativamente, também não apenas teologicamente. E tendo em conta que naquele tempo não havia a facilidade de meios de comunicação que existem hoje, desde os veículos aos canais e tudo mais, essas cartas que ele escreveu acabam por ser absolutamente decisivas para a consolidação da Igreja Cristã que existia há poucas décadas. Ah, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu diria que Paulo foi, repara, tu há bocadinho falaste que ele foi um grande missionário, é verdade, mas uma outra característica que Paulo tem é que ele foi um grande teólogo também. E eu diria, Paulo terá sido dos poucos grandes teólogos que houve ao longo da história da Igreja. porque, infelizmente, a teologia tem sido muito pervertida, com ideias que vêm fora da Bíblia, mas Paulo foi um verdadeiro, um verdadeiro teólogo, pela instrução que ele deu. Aliás, ainda hoje ele provoca muita confusão na mente de alguns, enfim, eu diria, entre aspas, teólogos, mas eu lembro-me que há uns anos atrás eu era estudante de teologia ainda e veio-me este pensamento à mente que, para mim, ajudou-me. Acho que não, tenho a certeza que Deus me deu essa revelação que Paulo não escreveu o que escreveu apenas porque ele era uma mente muito inteligente, que era, se não há dúvidas, mas Paulo escreveu o que escreveu, sobretudo e acima de tudo, porque aquilo que ele escreveu era fruto de uma experiência real e genuína que ele tinha com Deus. Daí é que veio a sua grande sabedoria. E quando eu apanhei este facto eu disse, realmente não vale a pena estar aqui a discutir o mérito intelectual ou académico de Paulo, não, todo o mérito lhe vem pela sua conexão íntima, forte, profunda, que ele teve certamente, e disse, não tenho a menor dúvida, ele teve com o Senhor. E então, como ele tinha essa conexão tão íntima com o Senhor, a fonte de toda a sabedoria jorrou imensa, imensa sabedoria para a mente de Paulo, e Paulo pôde ser o grande mestre, como Helen White diz, o maior que o mundo já conheceu, abaixo de Cristo, obviamente, que o mundo já conheceu. Portanto, Paulo foi o melhor teólogo que já tivemos em todos os tempos. Terá sido Moisés no Novo Testamento. Ah, sem dúvida. Se Moisés é o grande homem, o grande obreiro de Deus no Antigo Testamento, historicamente e por aí fora, Paulo estaria no Novo Testamento. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Muito bem, pastor. Depois desta introdução, um bocadinho comprida, mas proveitosa, para percebermos esta figura de Paulo, voltando ao início, o início é exatamente o contrário disto que nós acabamos de dizer aqui. Exatamente. Portanto, nas lições anteriores, nós falámos de como os discípulos e os primeiros apóstolos estavam a fazer crescer a Igreja. Então temos aqui a figura de Saulo, que estava a tentar destruir a Igreja. Nós, na semana passada, falámos da experiência de Estevão, por exemplo, e não podemos esquecer, porque o livro de Atos diz isso, que Saulo teve um papel a desempenhar. Aliás, o facto de ele ter segurado nas capas dos que o apedrejavam é simbólico de que ele, nós hoje diríamos que era cúmplice, mas ele apoiava aquilo que estava a acontecer ali. Ele buscava cartas para perseguir os cristãos. Basicamente, o que ele queria era acabar com o cristianismo. Basicamente, era a ação dele. Mas ele estava movido por uma convicção sincera. Eu gostaria de introduzir isso mesmo. Portanto, ele era zeloso, ele era dedicado, ele era esforçado, julgando estar a fazer o bem. Eu, pastor, isto é algo que nós devemos pensar. Porque não há dúvida nenhuma que dentro do cristianismo, e eu estou a falar de um cristianismo alargado, portanto... No sentido de lato. Sim, católicos, protestantes, todo o espectro cristão, há pessoas que julgam estar a fazer o bem, julgam estar a fazer o que é correto, a servir o seu Deus, apesar de estarem redondamente enganadas. Eu, em maio, nós passámos nas estradas principais que vão de norte a sul do país, e nós vemos aqueles milhares de pessoas que vão com um sacrifício enorme, a pé, fazer as suas peregrinações aos seus locais de culto. Eu já dei para mim a pensar, pastor, e não estou convencido que isto é blasfêmia ou coisa parecida, bem pelo contrário, não concordando com o ato em si, e sabendo que a Bíblia rejeita o ato em si, eu gostaria de ter a fé daquelas pessoas, às vezes, pastor, porque são pessoas dedicadas, que fazem o seu melhor, aquilo que pensam que é o melhor para agradar ao seu Deus e para fazer o seu culto, embora não o seja, claro, mas a dedicação daquelas pessoas, se colocada a favor da verdade, eu não imagino o que aquelas pessoas poderiam fazer. E temos sal como um caso destes. Oh, Filipe, eu, aliás, tocaste-me um ponto que eu já tenho essa convicção há muito tempo, eu não tenho a menor dúvida que muitas das pessoas que fazem essas peregrinações, como a Fátima, que é o local de maior peregrinação religiosa que temos cá em Portugal, para mim é um dos maiores santuários pagãos que existem no mundo inteiro, não é o único, vou achar lá que fosse, mas não é o único, eu não tenho a menor dúvida que muitas das pessoas que fazem essas peregrinações e vão, elas são sinceras e genuínas, não direi todas, porque muitos irão lá com outros interesses, até sei de jovens que vão, às vezes, para poder... Passear. Não é só passear e ver se encontram raparigas, e raparigas, rapazes, enfim, pronto. Também não é um mau propósito. Não, não, não estou a dizer que seja... Não será o essencial a lei do local. Não estou a querer dizer que é motivação, seja errada, mas religiosa não é, seguramente. Mas que muitas pessoas se dirigem nessas peregrinações de forma sincera, isso não tenho a menor dúvida. E são pessoas que estão enganadas, estão enganadas, mas estão sinceramente enganadas, ou seja, pensam que estão a fazer uma coisa boa. Pois bem, é exatamente isto que aconteceu com o Saulo. Portanto, o Saulo estava absolutamente convencido que estava a fazer a coisa correta, que estava numa causa, que era a melhor causa na qual ele poderia envolver-se. E isto nos faz perceber aqui algo muito importante, que Deus que conhece o coração de todos os filhos dos homens, conforme está escrito em 1 Reis 8, 39, ele sabe o que vai verdadeiramente no fundo do coração de cada pessoa. E coisa que nós não sabemos, nem temos essa capacidade, e por um lado ainda bem, mas Deus conhece. E portanto, Deus sabia perfeitamente que Saulo era uma pessoa sincera. Ele estava a fazer aquilo com sinceridade, com a plena convicção que estava a fazer uma coisa correta. E Deus pega nisso e o que é que ele tem que fazer? Só tem é que fazer uma transformação na mente dessa pessoa, não tem que transformar aquele zelo, aquela lealdade, aquela fidelidade pela causa, só tem é que reorientar essa fidelidade, esse zelo. E é isso que vemos exatamente na vida de Paulo, antes e após a sua conversão. O zelo que Paulo tinha antes da sua conversão, não vai deixar Paulo, pelo contrário, vai permanecer. Só que agora o zelo passa de uma causa errada para uma causa certa. E Alenoy tem aqui esta passagem, por exemplo, sobre Paulo, ao dizer como realmente ele transformou-se, por exemplo, diz ela aqui, um general que cai, isto na lição de sexta-feira, portanto é uma citação de Atos dos Apóstolos, diz assim, um general que cai em combate, está perdido para o seu exército, mas a sua morte não acrescenta força ao inimigo. O mesmo não se passa quando um homem preeminente se une às forças opositoras, pois não só se perde os seus serviços, para a causa que ele deixa, como aqueles com quem se uniu ganha uma enorme vantagem. Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, facilmente podia ter sido fulminado pelo Senhor, claro que podia, só estava a fazer as neiras, não é? Contra a causa do Senhor. E dessa forma o poder perseguidor teria sido muito enfraquecido, mas Deus na sua sabedoria, não só poupou a vida de Saulo, como o converteu, transferindo, gosto desta palavra, transferindo assim um campeão do campo do inimigo para o lado de Cristo. E isto é exatamente a vida de Paulo. Portanto, Paulo não cede do seu zelo. O seu zelo permanece o mesmo antes da sua conversão e depois da sua conversão. Apenas o zelo é reorientado. Em vez de ser orientado na causa errónea, passa a ser orientado na causa correta. Ou seja, ele era um missionário contra Cristo, agora passa a ser um missionário a favor de Cristo. Sem mais. Basicamente. Ó pastor, dentro desse contexto, e fazendo aqui uma pequena aplicação teológica, no fim dos tempos nós teremos algo idêntico. ou vários acontecimentos idênticos. E apenas para mencionar um atítulo de exemplo, nós sabemos que finalmente será promulgada uma lei que obriga a guardar domingo e depois uma lei contra os observadores do sábado que serão julgados como os perturbadores da nação. Já falámos um bocadinho isto. Neste caso, será domingo. Correto. Já falámos um bocadinho isto no trimestre passado. Da mesma forma, os que farão estas ações julgarão estar a fazer uma grande coisa. Julgarão, sim. E muitos delas, eu acredito, serão aqueles que estão designados na parábola. Os servos da undécima hora. Exatamente. Portanto, serão os servos da undécima hora. Porque Jesus, ele próprio, em João no capítulo 16 e no versículo 2, foi Jesus que o afirmou e, portanto, temos todas as razões e mais algumas para acreditar naquilo que Jesus disse. Ele disse assim, eu vou ler o versículo 1 também, João 16, 1 e 2. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Quem serão eles? Bom, o próprio contexto o diz. Se tem autoridade para expulsar das sinagogas, quem eram eles? Eram líderes religiosos. E daqui a duas semanas a lição fala justamente desse tipo de comportamento. Pronto. Então, eles vos expulsarão das sinagogas. Portanto, líderes eclesiásticos. Porque se não fossem, não tinham autoridade para fazer isto. Mas vem a hora em que todo o que vos matar, este vos, este pronome pessoal, refere-se, obviamente, não apenas aos discípulos de Cristo na altura, mas todos aqueles que iriam ser, posteriormente, também discípulos de Cristo, vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso o tributar culto a Deus. Julgará. O que é que esta palavra quer dizer? Julgará. Ele assumirá na sua mente que está a fazer uma coisa correta. No fundo, não está a fazer, mas assume que está a fazer. Portanto, cá está. Reparem, estas palavras vão-se aplicar a sal também. E aplicam-se até ao fim dos tempos. Portanto, pessoas que julgarão estar a fazer uma coisa boa, mas quando o Espírito Santo realmente levar essas pessoas a uma convicção profunda, essas pessoas que são sinceras, converter-se-ão como Saulo se converteu. Isso não tenho a menor dúvida. E então, acontece o famoso episódio de Saulo a caminho de Damasco, que foi o ponto de viragem na vida de Saulo. Um primeiro detalhe muito importante, pastor. O ponto de viragem deu-se por uma intervenção direta do próprio Cristo. Foi. Logo em primeiro lugar. E, portanto, nós às vezes podemos ser levados até Cristo por algum irmão, por algum amigo, de alguma maneira. Mas o ponto de viragem tem que ser motivado sempre pela pessoa de Jesus. Aliás, se isso não acontecer, então não estamos na presença de uma conversão genuína. Porque o autor de uma verdadeira conversão é sempre, sempre, sempre a pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa do seu colaborador, o Espírito Santo, sem dúvida, porque muitas vezes nós dizemos, e não está incorreto dizer isso, Cristo está aqui entre nós. Bom, é verdade, porque existem representantes celestiais aqui entre nós, mas o próprio Cristo, nós sabemos que desde que ele subiu ao céu, nunca mais de lá saiu. Portanto, e sabemos que o Senhor Jesus Cristo, desde que subiu, desde que foi entronizado, iniciou o seu trabalho de intercessão no Santuário Celestial, primeiramente no lugar santo, e a partir de 1844 no lugar santíssimo. Portanto, a pessoa de Jesus Cristo está neste momento no Santuário Celestial. Não está nesta Terra. Isto para falarmos em termos físicos, de linguagem técnica pura, não é? Mas está a falar da pessoa de Jesus Cristo. Da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, isto para dizer o quê? Quando nós dizemos às vezes, volto a dizer, não é errado dizer isso, mas se quisermos usar uma linguagem estritamente técnica, não podemos dizer que é Cristo que aqui está, porque Cristo está no Santuário Celestial. Agora, ele está cá na pessoa do Espírito Santo, segundo a própria promessa que ele fez. E mais, o Espírito Santo também se faz representar pelos seus anjos, a quem ele dá ordens. Ou seja, há uma hierarquia de comando nas funções da família celestial. Deus, o Pai, que está no topo dessa pirâmide, ele dá autoridade, ou delega autoridade ao Filho, o Filho, por sua vez, delega autoridade no Espírito Santo, e o Espírito Santo delega autoridade nos anjos. Por exemplo, já aqui numa lição anterior, já não me lembro qual foi, nós dissemos que, por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor veio e fechou a porta da arca. Ok? Mas Ellen White diz que não foi o Senhor, foi um anjo. Um anjo. Então, há uma contradição? Não, não há contradição nenhuma. Portanto, porquê que se pode dizer que foi o Senhor? Porque foi sob o comando do Senhor. E o anjo que, na prática, exerceu essa atividade, ele o fez sob o comando e sob a autoridade de Cristo, ou de Deus, o Pai. Portanto, ao dizermos que foi o Senhor que fechou a porta da arca, não estamos a cometer nenhuma imprecisão. Aliás, Moisés não o fez. Da mesma forma, temos que ser, para ser cuidados na nossa linguagem, Cristo não está aqui nesta terra. Ele está no céu. Nós também dizemos que Moisés abriu o mar vermelho, e Moisés foi a ferramenta de Deus para abrir o mar vermelho. Exatamente. Não foi Moisés que tem poder para afastar a água. É evidente, é evidente. Aliás, o apóstolo Paulo não diz no início do capítulo 10 de 1 Coríntios que ele seguiu uma pedra e a pedra que os seguia era Cristo. Portanto, Cristo é que estava no comando, esteve sempre no controle de todas as operações. Bom, aí até podia ser Cristo em pessoa, porque até à morte de Jesus na cruz, Jesus vinha cá a esta terra. Depois da morte de Jesus na cruz, ele não veio mais a esta terra. Temos o caso de Abraão, o caso de Jacob, por exemplo. Exatamente, exatamente. Temos vários casos em que Jesus veio. Aliás... Temos o caso dos três hebreus na fornalha ardente. A irmã White diz mesmo que os anjos se deleitam em cumprir as ordens do seu comandante. E eu compreendo cada vez mais e melhor, pela graça de Deus, porque é que eles se deleitam. Porque realmente, quando nós fazemos a vontade de Deus, é aí que vem a verdadeira felicidade. Não há felicidade. E aqui faço um apelo a todos aqueles que nos estão a ouvir. Amigo ou amiga, não se deixe iludir. Você só será plenamente feliz. Mas plenamente feliz se você seguir, quanto mais estritamente seguir a vontade de Deus, a expressa na sua santa lei, nos seus dez mandamentos, aí só aí é que você poderá encontrar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Não pense que consegue encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, à parte da guarda dos mandamentos de Deus. A usar a parte de fazer a vontade de Deus. Isso é uma ilusão que o inimigo quer trazer à nossa mente. Só há verdadeira paz, verdadeira alegria, verdadeira felicidade, enfim, a plenitude de tudo que nós podemos imaginar de bom quando nós estamos do lado do Senhor e com a Sua ajuda nós nos predispomos, pela nossa vontade, a fazer a Sua vontade. Porque o Senhor nunca nos obriga a fazer a Sua vontade. Tem que ser decisão nossa. Mas quando nós decidimos, não, eu quero fazer a vontade de Cristo, eu quero, bom, aí inicia-se um processo de luta, porque nós estávamos acostumados a fazer o mal até a nossa conversão e depois não é logo, de um momento para o outro, nós, não é, Cristo não faz assim um efeito mágico. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Não, a hora, exatamente. É momentânea a nossa conversão, a nossa justificação. Isso é obra do instante, não há dúvida. Agora, a nossa santificação não é obra do instante, isso é obra de uma vida inteira. E, portanto, mas, pela ajuda de Deus, nós perseveramos, por isso é que Jesus deu aquela promessa, todo aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Portanto, isto implica uma perseverança da minha parte e da parte de qualquer um que se entrega a Cristo, de querer continuar com o Senhor, de querer fazer a Sua vontade, de vencer com a ajuda de Deus as nossas fraquezas de caráter, as nossas tendências pecaminosas, mas essa vitória é possível. E quando nós alcançamos vitória, após vitória, após vitória, cada vez mais sentimos essa paz, essa alegria, essa felicidade, que não há palavras para descrever. Paulo usa uma expressão, ele diz, fala da paz que exceto todo o entendimento. Eu gosto muito desta expressão. Ou seja, nós não conseguimos, com o nosso entendimento, explicar racionalmente essa paz, mas que podemos sentir, podemos. E, portanto, tudo isso, toda essa experiência de Paulo, ou Saulo, começou quando ele cai ao chão. E por uma intervenção direta do próprio Jesus, que ele viu como sendo uma luz, um clarão, o clarão vinha de cima. Isto é importante, pastor. Saulo cai ao chão, mas o clarão vem de cima. Sem dúvida. Portanto, Deus está sempre superior a nós. Nós é que estamos cá embaixo. Sem dúvida. Os problemas no universo começaram quando alguém quis ser como Deus, quis ser elevado como Deus, e dizia, acima das estrelas, exaltarei o meu trono. Não. Temos que perceber, aliás, quando Davi tem consciência do seu pecado, quer dizer, já tinha consciência, que ele já sabia que fez mal, mas quando o enviado de Deus lhe foi apontar o erro, o que ele faz é vestir-se de saco e humilhar-se até ao pó. Portanto, essa é a nossa posição diante de Deus. Depois, Deus é que nos levanta daquela posição que ali está. Sem dúvida. E foi o que Cristo começou a fazer ali com o salão. Não disse Jesus todo o que se humilhar, será exaltado. Ora, muito bem. Eu pergunto, será exaltado por quem? Ora, muito bem. Só pode ser por Deus. Ora, com certeza. Ora, com certeza. E já agora, Filipe, se me permites, eu gostaria de dar aqui uma outra dica muito importante. Se você quer mesmo seguir a Cristo e a sua vontade, nunca permita na sua mente que o inimigo o leva a pôr em causa um assim diz o Senhor, um assim está escrito. Essa é uma decisão da máxima e fulcral importância que cada um de nós tem que tomar. Eu tomei-a e lembro perfeitamente, de forma consciente, ter tomado essa posição na minha mente e essa posição foi tudo aquilo que está revelado e que provém de Deus e que eu tenho a certeza que provém de Deus, seja na Bíblia, no Espírito de profecia, eu, pura e simplesmente, não ponho em causa. Então, a minha posição passou a ser a seguinte. Quando eu estudo algo que é de origem humana, então aí eu coloco todos os meus radares, entre aspas, em funcionamento, filtros em funcionamento, para ver se há ali erro no meio. Agora, quando eu me coloco diante da palavra de Deus ou diante de um livro que é diretamente inspirado por Deus, aí os filtros desaparecem. Aí eu tenho que me colocar numa atitude de total humilhação e dependência, dizer o que está cá é verdade, quer eu gosto, quer não gosto, quer me saiba bem, quer me saiba mal, eu tenho que aceitar isto. Ponto final. E quando nós aceitamos um assim, diz o Senhor, como verdade, indesmentível como verdade, que não pode ser posta em causa, então aí nós estamos no caminho correto. Eu, às vezes, fico impressionado como é que há pessoas que se dizem crentes, que professam ser cristãos e chegam ao ponto de pôr em causa coisas que estão na palavra de Deus. Isso não pode acontecer. É o relativismo pós-moderno que coloca o homem a julgar o próprio Deus. Isso, isso, isso. Repare, o que é que isso demonstra? Isso demonstra que eu sou superior a Deus. Claro. Quer dizer, Deus diz uma coisa, mas eu acho que tenho o direito ou o atrevimento de achar que sei mais do que Deus. A alta crítica faz isso. Completamente, completamente. Portanto, isso é uma blasfémia, contra Deus. Ou seja, eu é que tenho que me submeter à revelação divina. Ora, nem mais. Não é a revelação divina que se submete a mim. Ora, nem mais. Repare, a alta crítica, chamada alta crítica, para mim, não é alta crítica, é baixa. É a blasfémia, neste caso. É, exatamente. É do mais baixo que há. Reparem, põe a razão acima da revelação. A razão humana, neste caso. A razão humana, exatamente. Põe a razão humana acima da revelação. Não, não. Tem que ser exatamente o contrário. A razão humana é que tem que estar em submissão à revelação. A revelação está no topo. A minha razão não é para ser aniquilada. Atenção. Por exemplo, quando Pedro até diz em 1 Pedro 3,15 está aí preparados a qualquer que pedir a razão... A razão da fé que existe em vós. Da fé, da esperança que existe em vós. Portanto, ele emprega a palavra razão. Ou seja, nós podemos e devemos raciocinar. Deus deu-nos uma cabeça para pensar. Mas a razão nunca pode pensar que está acima da revelação. A revelação está no topo. E a minha razão... Aliás, a minha razão até funciona muito melhor quando está em sugestão à revelação. Aí é que ela funciona bem. Agora, se eu me atrevo a pensar que eu posso me colocar acima da revelação, eu já estou a ir para um caminho perigoso. Até se conta aquela história meia engraçada de um crente que era criticado por acreditar no que a Bíblia dizia. E alguém lhe perguntou mas você acredita mesmo que um grande peixe engoliu Jonas? E ele respondeu se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido um grande peixe eu acreditaria. Portanto, a supremacia da revelação escrita divina não pode ser colocada em casa. Exatamente. Porque se não, então... Porque se é a razão humana e alguém perguntou também se é a razão humana que tem que definir melhor ou ajudar a Bíblia a definir o que é certo ou errado qual razão humana? A de Hitler ou a de Mátreza Calcutá? A de Stalin ou a de quem ajuda um pobre que está na rua por exemplo? Se entramos num oceano de relativismo. Não, temos 7 mil milhões de razões humanas aqui para estudar como é evidente. E uma das bandeiras do relativismo é que não há verdade absoluta. Isso é um dos grandes erros satanás dos nossos tempos. Não é só dos nossos tempos. Aliás, quando o Pilatos estava na presença de Jesus ele não faz aquela pergunta o que é verdade? Ele estava diante da verdade em pessoa e faz a pergunta o que é verdade. Portanto, uma das grandes bandeiras do relativismo da maneira relativista de pensar da nossa época e isto não é característica de um só país é de todo o mundo em geral é que não há verdades absolutas. Pois bem, a palavra de Deus é uma verdade absoluta e perante essa verdade absoluta eu só tenho que me colocar em sujeição a essa verdade absoluta. É claro, eu já sei que ao dizer isto vêm esses senhores do relativismo gozar comigo ah, Palermo, imbecil, não sei quando eu estou me borrifando para aquilo que eles digam porque imbecis são eles na realidade. Na verdade, o relativismo é a prova de que existe um absoluto porque se nós perguntarmos um relativista diz não existe absoluto tudo é relativo e se nós perguntarmos tenho a certeza dessa afirmação se ele disser que se ele disser que sim é porque ele tem uma certeza absoluta se ele disser que não é porque a afirmação dele pode não ser verdade portanto, até filosoficamente é impossível não haver um absoluto tem que haver um absoluto tem que haver, tem que haver nós acreditamos que o mais próximo que existe de uma revelação desse absoluto é a pessoa de Jesus que já não a temos aqui agora temos a Sagrada Escritura E outra coisa, Filipe já agora que estamos a entrar um bocadinho nestes aspectos que não deixam de ser importantes, eu creio é o seguinte há muitas pessoas entre nós crentes que, por exemplo quando são confrontados com o paradigma evolucionista que é como todos sabem ensinado e aquilo é endotrinado endotrinado os nossos filhos os nossos jovens são endotrinados nas escolas nos colégios nas universidades com esta doutrina quer dizer eles aceitam o evolucionismo como uma verdade absoluta e aceitam com fé aquilo é uma religião por um lado aceitam o relativismo mas ninguém ouça pôr em causa o evolucionismo porque isso não se pode pôr em causa porque isso é verdade absoluta bom esta forma de pensar é religiosa na sua essência ou seja essa gente tem fé no evolucionismo a melhor forma de nós combatermos o evolucionismo não é tentar desmontar aquela teoria é simplesmente dizer que a teoria é errada e deve ser posta de lado e colocada no caixote do lixo ponto final e afirmarmos o criacionismo em seu lugar eu já há muitos anos que eu adotei essa eu não entro já em discussão com evolucionistas eu apenas digo olha essa crença que você tem é uma crença errónea ponto final parágrafo e nem entra em discussão e se eu me criticar o que eu faço é devolver as críticas e as acusações que eu me faço contra ele porque há uma coisa ele pode me acusar de eu ter fé e criticar a minha fé por eu acreditar no criacionismo ele não tem menos fé aliás eu até digo tem muito mais é preciso ter mais fé para ser evolucionista do que para ser criacionista portanto não se trata aqui de um confronto entre a razão trata-se aqui de um confronto entre escolhas portanto há aqueles que escolheram acreditar no evolucionismo e há aqueles que escolhem acreditar no criacionismo portanto é uma questão de fé e a fé é impossível é impossível discutir é preciso muito mais fé para acreditar na mentira do que para acreditar na verdade sem dúvida sem dúvida ó pastor voltando agora um bocadinho a este episódio de Salmo que estávamos a falar há aqui uma questão que eu gostaria de destacar que é o seguinte quando o Salmo cai ao chão e vê aquela luz e alguém a chamar por ele ele pergunta quem é este senhor quer dizer está a perguntar mas ao mesmo tempo já está a dar a resposta de quem está a falar com ele e depois de Jesus lhe ter dito eu estou a falar no versículo 5 do capítulo 9 eu sou Jesus a quem tu persegues duro é para ti recalcitrar contra os aquilhões Salmo faz aqui uma pergunta que na minha opinião é das perguntas mais importantes da Sagrada Escritura quando Paulo vai dizer senhor queres que eu faça queres que eu faça isto demonstra tanta coisa olha desde logo uma rendição em primeiro lugar porquê? porque uma rendição talvez eu me deva explicar melhor ele no fundo pensava que estava a servir ao senhor certo só que percebeu que havia algo que tinha que mudar ali porque senão Cristo não tinha interrompido o caminho dele ali aliás ele ia a caminho de fazer o que? ele ia a caminho de fazer aquilo que julgava que era a obra de Deus certo mas percebeu houve aqui uma interrupção eu estou a lutar contra algo que é impossível eu conseguir vencer e ele vai e pergunta a Cristo o que queres que eu faça faz-me lembrar o outro personagem da Bíblia que disse envia-me a minha manda-me a minha e muitos outros ao longo da Escritura faz-me lembrar Moisés que quando Deus o manda ao Egito para fazer a grande obra de libertação arranja cinco desculpas para não fazer a obra e para todas elas Deus já tinha a solução ali até quando Moisés diz que não sabia falar que era travado como dizem algumas expressões travado de língua tinha a língua pesada pesada Deus disse não, mas está lá Arão o que para mim é logo um princípio muito bom eu dentro da igreja não consigo fazer tudo é por isso que eu faço algumas coisas e Deus tem muitas outras pessoas que fazem muito mais do que eu e no conjunto é que a igreja é que a igreja funciona portanto eu fico muito contente com essa resposta que Deus deu a Moisés aqui no caso de Saulo ele percebe claramente que está em falha ele percebe que tem que fazer alguma coisa diferente do que está a fazer ali e ao perguntar ao Senhor o que é que deve fazer ele está a admitir que Deus sabe o que é melhor e que Deus sabe o que é que ele deve fazer pastor às vezes perdemos demasiado tempo a tentar arranjar métodos estratégias técnicas programas eventos de evangelismo um dá um palpite o outro dá outro palpite e ninguém pergunta a Deus o que é que é preciso fazer e ninguém pergunta a Deus o como o quando e o que a fazer e parece que vamos na nossa força como Saulo estava a ir não é apenas no nosso zelo e não nos preocupamos em saber qual é a vontade de Deus qual é o plano de Deus para fazermos isto também contribuiu para Saulo mudar com toda a certeza olha Filipe eu diria e esta questão que Saulo faz ao senhor para mim contém uma grande revelação e eu gostaria apenas de acrescentar algo mais àquilo que tu disseste que é o seguinte quando alguém vive uma verdadeira e genuína conversão que foi o caso de Saulo eu diria que a próxima pergunta porque repare essa pessoa essa pessoa está completamente porque ela caiu foi aquilo que começámos por dizer no início desta lição porque ele caiu ele ficou todo partido ou seja é como se vamos agora usar aqui uma imagem portanto um vaso cai ao chão e portanto fica todo partido em pedaços e repare a pessoa quando está toda partida ela não sabe o que é que vai fazer mas aí pela fé que o Espírito Santo coloca no coração dessa pessoa ela lança-se completamente pela fé no senhor e apenas só pode fazer uma pergunta senhor queres que eu faça ou seja é como se dissesse eu olha a partir de agora eu não sei nada eu não sei nada eu estou aqui todo partido nem sei para onde é que é de começar agora esta nova vida então senhor queres que eu faça e quando nós fazemos esta pergunta graças a Deus temos um Deus fantástico aliás ele já tem todo o plano feito para nós como ele tinha para Paulo não é o senhor tinha um plano para ele que devia ser o apóstolo dos gentios e foi isso mesmo que aconteceu portanto o senhor aliás Paulo não vai dizer por exemplo em Gálatas no capítulo 1 quando quando aprova a Deus chamá-lo ele diz algo aqui muito interessante ele diz assim Gálatas 1 15 e 16 quando porém algo que me separou antes de eu nascer Paulo antes de nascer já tinha sido separado pelo senhor isto é absolutamente incrível temos Sansão temos João Batista que também antes de nascer já tinham sido separado Isaías muitos outros muitos outros portanto quando porém algo que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça a prove revelar o seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios já fazia parte dos planos de Deus ainda antes de Saul nascer portanto isto é absolutamente maravilhoso ou seja portanto quando nós caímos o que é que muda não é os planos de Deus que mudam os planos de Deus nunca mudam o que muda é a nossa disposição para a partir de agora nos deixarmos ser guiados por Deus daí o apóstolo Paulo ele próprio porque ele percebeu isso claramente volto a dizer o que Paulo escreveu foi fruto da sua experiência com o senhor e quando Paulo escreve por exemplo em Romanos 8.14 todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus Paulo estava a falar da sua experiência pessoal porque Paulo estava a ser guiado pelo Espírito Santo deixava-se guiar isto faz toda a diferença entre a pessoa não convertida e a pessoa convertida a pessoa que é convertida deixa-se levar deixa-se conduzir e como Jesus indicou a Nicodemos naquele diálogo que travou com ele à noite lá no jardim do Getsemane quando o senhor disse o vento não sabes de onde vem nem para onde vai assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito nós não sabemos de onde vem nem para onde vai Deus sabe nós não sabemos e ao não sabermos mas ao nos deixarmos conduzir estamos a exercer o que? estamos a exercer fé e o Paulo não disse aos hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus portanto se nós queremos agradar a Deus temos que exercer fé e fé é eu deixar-me conduzir porquê? porque eu tenho fé que o meu senhor sabe o que é melhor para mim e portanto eu coloco tudo nas mãos dele e nós temos aqui logo uma evidência disso ainda no versículo 6 porque a resposta a resposta de Cristo a Saulo é versículo 6 capítulo 9 levanta-te entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer ou seja não lhe disse os detalhes todos pois não não lhe disse tudo mas também vemos no versículo 8 que Saulo levantou-se da terra não via nada eu gostaria já de fazer um comentário acerca disto não via nada nem ninguém e o conduziram como se conduz um cego ele não ficou aqui a perguntar não eu quero saber todos os detalhes o que é que vai acontecer lá quem está à minha espera a que casa que eu vou eu quero saber tudo Saulo não perguntou isso Deus mandou ele foi e se Deus disse que quando chegasse lá quando chegasse lá lhe iria ser dito o que é que iria acontecer ou o que devia fazer Saulo foi quando Deus vai ter com quando Cristo na Sarsardente aparece junto de Moisés e diz para tirar o povo do Egito ele só diz olha saem que é para virem adorar aqui este monte Moisés podia ter dito mas são centenas de milhares de pessoas e comida e bebida para aquela gente toda e como é que vamos fazer aqui no deserto não há essa perca de tempo quando Deus manda eu vou já citar outro exemplo é muito perigoso é não obedecer e temos o caso de Jonas por exemplo porque Deus mandou e Jonas lá está em vez de ficar com a revelação posta a raciocinar o que é que devia ou o que é que não devia fazer e não morreu porque o próprio Deus providenciou para ele não foi a misericórdia do Senhor uma vez mais exatamente para ele não morrer isto é que é a verdadeira segunda oportunidade isto é que é a verdadeira segunda oportunidade a misericórdia do Senhor mas as segundas oportunidades existem nesta vida é pois é não numa outra vida exatamente aqui mesmo isto é que é a verdadeira segunda oportunidade que Deus dá e pode até depois não é por acaso nós temos o capítulo 11 de Hebreus onde nós temos aqui aquilo que chamamos a galeria dos heróis e heroínas da fé porquê? para demonstrar exatamente como estes homens aqui mencionados eles viveram pela fé aliás aquele texto que eu há bocadinho citei que de facto sem fé é impossível agradar a Deus vem aqui no início do capítulo 11 no versículo 6 e depois mais à frente nós começamos então a ter os exemplos aliás já aqui começa com Abel depois Enoque depois Noé depois Abrão e falando de Abrão Paulo diz assim pela fé Abrão quando chamado obteceu ele não pôs em causa ao chamado então disse ó Senhor mas por onde é que és que eu vá? então e mais isto e as condições e mais isto e mais aquilo e a gente toda no meio do deserto e enfim pela fé Abrão quando chamado obteceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia isto é que é fé eu posso imaginar em termos práticos Noé Abrão ter chegado junto da sua esposa de Sara e dizer mulher faz as malas vamos para o meio do deserto e a Sara perguntou ao marido vamos para onde? não sei para onde vamos Deus mandou Deus mandou e simplesmente e eu acredito plenamente que Sara não questionou aquilo que o seu marido estava a dizer porque reconhecia que ele era um homem de Deus que ele era instruído pelo próprio Deus e assim como o Abrão obteceu a Deus Sara obteceu ao seu marido e simplesmente obteceram esta é que é a verdadeira fé eu posso citar um outro exemplo pastor há razão humana apenas para recuperar o raciocínio de há bocado há razão humana quais as razões para Noé construir uma arca nenhuma pois porque razão é que Noé construiu porque Deus mandou exatamente então há razão humana que evidências é que nós temos de que muito em breve o céu se vai partir a meio vão aparecer milhares de anjos e o próprio Senhor sentado nenhuma nenhuma mas nós sabemos que isso é verdade porquê? porque a Bíblia diz exatamente não temos nenhuma outra razão é a revelação mas é suficiente claro e então para e a razão aí submete-se à revelação com certeza para Saulo Deus mandou ir à cidade e foi o suficiente o detalhe que eu gostaria de destacar pastor é o que está aqui no versículo 9 onde diz que esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu e depois vai lá Ananias ter com ele mas ele está 3 dias sem ver sem comer e sem beber ora o próprio Cristo quando ele morreu na cruz do Calvário ele passou 3 dias sem ver porque estava morto sem comer e sem beber justamente porque estava morto e depois ele ressuscita para uma vida nova certo? o Cristo humano ressuscita para uma vida nova foi isto que aconteceu com o Saulo também porque ele depois destes 3 dias sem ver sem comer e sem beber quando vai Ananias junto dele e os olhos dele se abriram não apenas se abriram os olhos físicos mas abriram-se os seus olhos espirituais também nem mais a abertura dos olhos físicos é um simbolismo uma representação uma representação da abertura dos olhos espirituais e aí depois então ele vai e tem a grande vida missionária que teve pela frente isto quer dizer aliás os olhos espirituais até se abriram mais do que os olhos físicos com certeza porque os olhos físicos continuam com ele ficou com o tal espinho na carne e esse espinho na carne há um texto na epístola de Paulo aos Gálatas que dá-nos uma pista para qual seria esse espinho na carne que ele escreveu numa epístola aos Coríntios porque em Gálatas no capítulo 4 e no versículo 15 ele escreve isto aos Gálatas que é feito pois da vossa exultação pois vos dou testemunho de que se possível fora terias arrancado os próprios olhos para nos dar então os Gálatas aqui ao início da sua experiência espiritual gostavam tanto de Paulo que até se fosse possível teriam arrancado os seus olhos para dar a Paulo o que é que isto pressupõe? que Paulo tinha olhos que não funcionavam muito bem dificuldade de visão tinha dificuldade de visão portanto o espinho na carne certamente era uma dificuldade de visão por isso é que Paulo não é aquele que escreve as epístolas é um secretário que escreve Paulo apenas por isso é que ele diz a assinatura é pelo meu punho no final de algumas epístolas portanto ele fazia um ditado fazia um ditado e depois ele no final assinava para que os destinatários soubessem que aquilo tinha portanto a aprovação de Paulo não é o que ali tinha sido escrito mas alguns portanto fazem esta ligação entre essa deficiência visual que Paulo teria com a experiência na estrada de Damascus em que ele aí ficou durante três dias sem ver nada pois ele recuperou a visão mas não a terá recuperado a 100% só em parte mas a visão espiritual é essa sim essa recuperou a 100% e portanto ele vai para Damasco e depois ao fim desses três dias o senhor aparece um discípulo chamado Ananias que o manda ir ter com 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 Paulo com Paulo aliás há um detalhe que eu gostaria de dizer Ananias apanhou um grande susto pois com certeza mas antes de apanhar o grande susto eu queria destacar o seguinte no versículo 10 do capítulo 9 o senhor chamou por Ananias e diz a Bíblia que Ananias respondeu eis-me aqui senhor isto é outra maneira daquilo que Paulo tinha dito o que queres que eu faça exatamente portanto os discípulos de Cristo tal e qual como dissemos há bocado não estão para questionar o que Deus manda estão para perguntar o que é que é preciso exatamente onde é que és que eu vá e quando o senhor manda obedecem mais nada agora a ordem que foi dada a Ananias não podemos culpar o homem não podemos criticá-lo claro porque Deus o manda ter com o pior inimigo da igreja naquilo que era a visão de Ananias claro mas Ananias aqui não compreendeu que o senhor lhe estava a dar uma grande bênção porque Ananias foi a pessoa pela qual Paulo pôde entrar dentro da igreja eu acredito que só muito mais tarde é que Ananias percebeu a grande bênção que Deus lhe deu de ter sido o canal humano pelo qual Paulo entrou dentro da igreja claro na altura ele não percebeu dessa forma sem dúvida porque não percebia quem era aliás ele sabia quem era Saulo não percebia era a magnitude da mudança que tinha ocorrido no coração de Paulo mas certamente mais tarde ele vai compreender isso isso faz-me lembrar aqui esta disposição em servir em obedecer a Deus faz-me lembrar quando eu era adolescente ter visto alguns filmes e naqueles filmes que pronto a maior parte dos filmes são produzidos pelos americanos e lembro por exemplo de um filme onde aparecia lá indivíduos que eram alunos de uma academia militar nos Estados Unidos e quando eles punham lá em sentido diante do sargento do comandante não sei quanto ele num tom assim muito soleno e agressivo vocês têm que fazer isto e não sei quanto e eles só diziam yes sir e mais não sei o que é e mais têm que fazer isto yes sir e aquela imagem ficou gravada na minha mente nós queremos ser verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo seus discípulos verdadeiros perante um assim diz o senhor nós só temos uma opção e essa opção é yes sir não há mais nada pois claro e há pouco eu mencionei o caso de Jonas e ele teve grandes problemas porque ele não respondeu dessa maneira exatamente dessa maneira ó pastor Ananias vai encontra-se com aliás ainda antes de se encontrar o próprio senhor conhecendo a fraqueza humana claro como é natural e tendo misericórdia de Ananias deu-lhe uma curta explicação para aliviar o coração deste homem porque a primeira reação dele deve ter sido então senhor eu vou-me meter na boca do lobo exatamente isto aqui é vou estar ele diz no versículo do trelo senhor de muitos tenham ouvido a respeito desse homem quantos maus têm feito aos teus santos em Jerusalém e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome Ananias até sabia o que é que Paulo vinha a fazer a Damasco já havia espionagem entre o povo de Deus também já havia naquele tempo e não era teoria da conspiração exato e portanto mas o senhor lhe disse versículo 15 vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome então Ananias foi ou seja ele aqui já não resmungou nem contestou aquilo que Deus tinha dito provavelmente com alguma reserva ainda mas foi aliás depois quando Paulo é introduzido na igreja os crentes tiveram alguma reserva em se encontrar com ele e tudo até depois daqueles três anos em que ele esteve no deserto da Arábia quando ele veio para Jerusalém até os próprios discípulos com certeza estavam relutantes em aceitá-lo com certeza Deus respeitando essa nossa fraqueza porque Deus também sabe que nós não sabemos tudo claro Deus sabia o que é que Paulo viria a ser os discípulos estavam com medo daquilo que Paulo era é o que acontecia ali Ananias mais uma vez como eu disse não resmungou não contestou foi impôs as mãos e tem aqui algo que ajuda a explicar aquilo que nós falámos nas lições anteriores que é o final do versículo 17 onde Ananias diz irmão Sal já está a tratá-lo por irmão neste caso o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo ora aqui está a capacitação de Sal foi o que nós falámos nas semanas anteriores Sal não iria na sua força não iria no seu poder exatamente no seu poder e na sua força andava a ila até agora ora nem mais andava a ila até agora e quando Ananias serve isto aqui é uma cerimónia de ordenação no fundo em posição das mãos e tudo mais Ananias vai capacitar este homem ou melhor o Espírito Santo vai capacitar através do seu instrumento Ananias este homem para ele começar o seu grande ministério missionário que fez a favor da igreja Ó Filipe há aqui uma outra lição muito importante que eu não posso deixar passar que nós retiramos desta forma como o Senhor aborda a Sal repara bem o Senhor aborda a Sal fala com ele diz-lhe coisas diretamente mas não lhe diz tudo como há bocadinho disseste muito bem e eu creio que está aqui uma lição da máxima importância e a lição é Deus reservou algumas das informações cruciais que Paulo deveria receber para um seu representante da igreja ou seja qual era a lição que Deus desde o início queria transmitir a Paulo eu posso te dar muitas revelações diretas mas tu não podes descurar aquilo que eu te ensinar através da igreja e há muitas pessoas hoje que cometem este erro de uma forma de uma forma incrível porque há muitas pessoas que se sentem dirigidas por Deus isso eu não ponho em causa porque Deus realmente dirige as pessoas aliás o que será de nós se o Senhor não dirigir a nossa vida mas pelo facto de terem evidências de que Deus dirige a sua vida e volto a dizer isso eu não ponho minimamente em causa pelo contrário até me alegro quando as pessoas têm essa certeza por provas da sua vida de que o Senhor está no comando das suas vidas isso é bom isso é muito muito bom agora o que é que o inimigo faz o inimigo leva essas pessoas às vezes a caírem no pecado do orgulho espiritual ah o Senhor me conduz o Senhor tem abençoado a minha vida o Senhor está ao leme da minha vida e ficam tão vaidosos ou tão vaidosas por pensarem que são talvez mais especiais do que outros que acham que já não precisam dos outros já não precisam da igreja aqui é o erro fatal isso é uma forma de idolatria é uma forma de idolatria o idolatria ao eu ou seja auto-idolatria exatamente reparem é um facto que Deus orienta as pessoas pessoalmente cada um individualmente volto a enfatizar que isto é muito importante o perigo o perigo que cada um de nós corre e eu também em determinado momento eu corri esse risco eu lembro perfeitamente de ter pensado isto foi de eu chegar a pensar ei espera lá eu tenho a certeza que Deus está no comando da minha vida mas estou eu agora a admitir de que Deus só me dirige a mim não dirige a mais ninguém e aí até me arrepiai todo não não posso pensar dessa forma eu tenho que pensar que assim como Deus me dirige a mim ele também dirige a vida de outras pessoas e portanto se ele dirige a vida de outras pessoas então eu devo respeitar essas outras pessoas a quem Deus dirige a vida como dirige a mim então aí eu passei a sentir a colocar-me no meu verdadeiro papel a dizer eu não sou o mais importante de todos porque Deus dirige a minha vida há outras pessoas que também aliás o desejo de Deus é que todos se deixassem guiar por ele infelizmente sabemos que isso não é verdade porque as pessoas não permitem que isso aconteça porque da vontade de Deus seria agora qual é então o perigo o perigo é eu pensar que Deus me dirige a mim e ele revela a mim 100% da revelação bom ele revela 100% da revelação mas não diretamente a mim a mim uma parte mas a outra parte através da igreja eu estou a pensar esta foi a lição que Deus deu a Saulo e que ele quer dar a cada um de nós por isso é que não podemos pensar nunca que podemos viver à parte da igreja nós precisamos da igreja sem a igreja nós nós ficamos só com uma parte da revelação não com a revelação do Tardos amputados eu estou a lembrar de um exemplo prático disso que o pastor está a dizer Moisés era um homem dirigido por Deus era a missão de Moisés em tirar o povo de Egito era dirigida por Deus era mas num determinado momento o seu sogro teve de o corrigir então estava a proceder mal da organização exatamente portanto ele não tinha toda a revelação o sogro em termos organizacionais foi o sogro usado por Deus sim ou não claro o sogro estava a perceber melhor do que ele exatamente e ele era um serve de Deus Moisés com certeza aliás uma das lições mais à frente vai falar sobre o concílio de Jerusalém porque não havia um homem que sabia tudo e que tinha a relação toda teve que ser o conjunto agora exatamente agora quando eu vejo alguém levantar-se contra a igreja o que verdadeiramente está em causa é isto que acabámos de dizer é alguém a achar que sabe mais do que o corpo todo porque Deus se revela através do corpo portanto quando alguém se levanta contra a igreja eu eu fico com enormes reservas em relação a essa pessoa o simples facto dela achar que sabe mais do que a igreja destitui-a logo imediatamente o que é que diz a Bíblia acerca da multidão de conselheiros na multidão de conselheiros há sabedoria então na ausência da multidão de conselheiros não deve haver muita sabedoria exatamente portanto é fácil perceber portanto volto a dizer é importante nós sermos guiados por Deus claro que sim agora nunca podemos permitir que isso nos leva a um orgulho espiritual de acharmos só Deus nos dirige a nós não dirige a mais ninguém Elias correu esse risco quando ele pensou que era o único abençoado pelo Senhor naquele momento da história de Israel e o Senhor disse não, não, não Elias não és o único há mais 7 mil que não dobraram os joelhos a Baal e eu tenho que ter consciência e cada um de nós nós temos que ter consciência que não é o único que Deus dirige se Deus dirige amém dê glórias a Deus e agradeça todo o seu coração a Deus por isso mas não pense por isso que você é a única pessoa que é dirigida por Deus há outras pessoas que Ele dirige também amém graças a Deus por isso o pastor falou há pouco que a seguir a este episódio portanto logo no início digamos assim do seu ministério ele foi durante algum tempo para as terras da Arábia portanto quando saiu dali eu achei isto muito interessante nunca tinha reparado neste pormenor pastor porquê? porque Ele vai para um lugar deserto para fazer uma preparação espiritual um estudo diferente do que tinha feito até ali para depois exercer o seu ministério quando Jesus é batizado Ele vai para o deserto para se preparar para o seu ministério quando Moisés sai do Egito Ele vai para o deserto para se preparar para o seu ministério ou seja Deus coloca os seus servos em lugares isolados recatados afastados de toda a má influência para poder trabalhar a mente deles ensiná-los e capacitá-los para a obra que Ele vem depois a seguir há um padrão nestes casos todos aqui não é pastor? Tu atingiste o ponto principal e o ponto principal é essa palavra que usaste padrão há um padrão efetivamente e o padrão é toda a pessoa que genuinamente se converteu ao Senhor ela passa e agora eu vou dizer esta palavra que é uma palavra forte mas não deixe de ser importante ela passa obrigatoriamente pela experiência do deserto este deserto pode não ser um deserto literal no caso de Paulo foi no caso de Moisés foi no caso de Jesus foi um deserto literal repara Jesus depois do batismo foi conduzido pelo Espírito ao deserto Moisés viveu a experiência do deserto durante 40 anos Paulo viveu a experiência do deserto do deserto da Arábia durante 3 anos e meio portanto aqui foram desertos literais não há dúvidas mas quando eu digo que é um padrão que a pessoa que passa por uma genuína conversão passa pela experiência do deserto esse deserto é um deserto pode não ser literal mas é um deserto simbólico ou seja a pessoa passa por uma experiência em que se sente totalmente sozinha ela sente como se todos a tivessem abandonado o que muitas vezes não deixa de ser verdade porque quando a pessoa se converte todos aqueles que eram seus amigos que até podem ser famílias às vezes o abandonam dizendo este está maluco é doido seu fizeram uma lavagem ao cérebro e essa pessoa sente-se totalmente só vamos ver na história de Saulo que só depois da conversão é que ele teve perseguidores porque antes não tinha exatamente antes ele era um perseguidor claro e passou de perseguidor a perseguidor é isso mesmo mas portanto a pessoa ao passar pela experiência do deserto Deus permite que isso seja uma realidade na vida da pessoa para quê? para que a pessoa aprenda uma grande lição e a grande lição é uma que vem por exemplo relatada em Jeremias no capítulo 17 versículo 5 que eu gostaria de ler este texto Jeremias 17.5 que diz algo muito, 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 muito importante diz assim Jeremias 17.5 assim diz o Senhor maldito o homem que confia no homem faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor ou seja aquilo que Deus pretende com essa experiência do deserto é quebrar aquela convicção enfeitiçante que nós tínhamos de querer confiar nas pessoas porque aquilo que Deus quer é que nós aprendamos a confiar totalmente no Senhor e que o ser humano não seja mais uma referência para nós bom, isto agora aqueles que estiverem atentos dirão bom, então aí o pastor parece estar a contradizer-se em relação àquilo que disse anteriormente bom, não é uma contradição reparem nós não podemos confiar nas pessoas com o mesmo grau de confiança que confiamos no Senhor a nossa confiança no Senhor tem que ser única ou seja a nossa confiança no Senhor é uma confiança total absoluta sem quaisquer reservas a confiança que nós temos nos outros bom, pode ser ou pode não ser uma confiança total Deus quer que nós como membros da sua igreja aprendamos também a confiar nos outros mas essa confiança nunca é uma confiança absoluta o que é que quer dizer com isto? por isso é que a Bíblia diz maldito homem confia no homem a confiança em Deus e na sua palavra está no topo no topo de qualquer confiança depois se eu vir alguém que manifestamente pelos seus frutos pela sua vida manifesta que é um discípulo do Senhor então eu devo confiar nessa pessoa também mas aí não é uma confiança cega não é uma confiança absoluta é uma confiança secundária ou seja eu confio nessa pessoa porque essa pessoa dá provas pela sua vida por aquilo que ela diz que é confiável porque essa pessoa é uma pessoa que confia no Senhor ou seja eu confio nessa pessoa por simpatia ou seja porque ele é um discípulo de Cristo estão a ver a diferença portanto a confiança no Senhor é suprema única não há comparação no fundo aquilo que o pastor está a dizer é quando nós lemos os relatos que os profetas deixaram na escritura nós estamos a confiar no que eles nos deixaram mas em última instância estamos a confiar no Deus que deu essa revelação exatamente mas não deixamos estar a confiar no autor que é humano porque foi a mão que redigiu exatamente portanto é esse tipo de confiança que nós devemos ter nos nossos nas pessoas que compõem a igreja bom lá está devemos aqui exercer julgamento dentro da igreja nós sabemos existe trigo e joio não é? existem as virgens prudentes e as virgens loucas mas aí o discernimento que nós recebemos pela nossa comunhão com Deus é que nos vai ajudar a saber bom esta pessoa é digna da minha confiança que ela não é eu nem preciso dizer olha tu não mereces a minha confiança e tu mereces não pelo meu relacionamento eu vou confiando ou não confiando atenção nunca devemos deixar de respeitar seja quem for o facto de nós não confiarmos em alguém não quer dizer que temos legitimidade para desrespeitar de a tratar mal ou de forma ofensiva isso não não temos o direito com ninguém nem com os nossos piores inimigos muito menos com aqueles que são irmãos connosco na fé na mesma igreja portanto eu não tenho o direito de julgar quem quer que seja agora julgar atenção quando a bíblia fala que nós não podemos julgar é no sentido de dizer esta pessoa vai estar salva ou aquela pessoa vai estar perdida atribuir sentença definitiva exatamente agora posso julgar e isso é é legítimo biblicamente legítimo posso julgar coisas que essa pessoa diz e faz pelos frutos tu os conhecereis exatamente Jesus foi muito claro sobre isso agora perante essa avaliação então eu posso confiar mais num membro da igreja menos no outro posso confiar mais num líder menos no outro portanto devemos agora aquilo que eu há bocadinho mais estava a dizer era a falar da igreja no seu conjunto quando a igreja se pronuncia por exemplo quando Helen White diz que a maior autoridade nesta terra abaixo de Deus é o que? é quando a conferência geral se reúne com delegados do mundo inteiro e portanto quando delegados do mundo inteiro votam algo é que eu nesta por exemplo não era para falar nisto mas aproveito aqui para fazer um pequeno parênteses incomoda-me grandemente nesta discussão que houve já por três vezes e que foi levado à discussão e à votação em sessões da conferência já esta questão da ordenação da mulher ao ministério incomoda-me grandemente mas isto é o mínimo que eu posso dizer quando há pessoas que se atrevem a colocar em causa uma decisão de uma igreja mundial incomoda-me mas incomoda-me mesmo porque a igreja decide no conjunto é a maior autoridade humana nesta terra abaixo de Deus eu simplesmente tenho que aceitar posso também estar de acordo posso não estar de acordo mas aceito ponto final por exemplo se fosse o caso de por exemplo a igreja ter votado a favor podia também não concordar mas tinha que aceitar portanto há que aceitar agora este espírito de se colocar contra e não conseguimos desta mas da próxima vamos tentar não sei quanto para mim isto é um espírito de pura rebeldia isto é um espírito de rebeldia portanto e quem diz isto diz outras coisas quaisqueres portanto quando a igreja reunida a nível mundial decide por exemplo um corpo de doutrinas essas doutrinas eu não tenho dúvida nenhuma essas doutrinas têm o apoio bíblico aliás no meu estudo já lá vão mais de quase 30 anos de estudo da bíblia eu nunca encontrei a mínima a mínima a mínima a mínima como é que eu hei de dizer isto a mínima possibilidade de colocarem em causa em termos bíblicos as nossas 28 crenças fundamentais pelo contrário eu tenho encontrado vez após vez após vez após vez argumentos bíblicos fortes claros fundamentados que sustentam as nossas 28 crenças fundamentais como a de 27º dia por isso é que eu aceito sem margem para quaisquer dúvidas não apenas de forma cega porque a igreja votou mas pelo meu estudo da bíblia mas aqui o que eu estou a dizer é que quando uma igreja decide algo quando uma igreja vota algo então aí eu devo aceitar foi a lição que Paulo aprendeu do próprio senhor portanto ele não aprendeu tudo por revelação direta a Deus ele aprendeu algumas coisas pelo representante da igreja que era Ananias por outro lado isto não significa que nós devemos ter uma confiança cega nas pessoas mas também não significa que nós não devemos confiar nada 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 quer dizer que devemos pôr tudo em causa o que pessoas dizem portanto há que ser aqui muito equilibrado e por um lado não deixarmos que Deus seja o supremo senhor da nossa vida e que nos deixemos guiar por ele e que tenhamos uma vida em que em cada dia sintamos que o senhor nos guia pelo seu Espírito Santo mas por outro lado e portanto não podemos confiar em seres humanos mas por outro lado também não é desconfiar tudo e de todos portanto há que encontrar aqui um equilíbrio talvez na tal multidão de conselheiros ora nem mais nem mais exatamente e repara eu ainda digo isto ao Filipe há pessoas que às vezes por exemplo põem em causa decisões da igreja põem em causa decisões de uma liderança reparem por exemplo este trimensário este trimensário tem um autor neste caso é um autor até de língua portuguesa um irmão nosso do Brasil no entanto não há nenhum trimensário que seja publicado sem que o conteúdo que o autor escreveu passe por uma comissão mundial e essa comissão mundial é uma série de filtros ou seja nada eu lembro isto é um caso real atenção não vou referir o nome do autor não interessa mas eu conheço um autor de um trimensário já foi aqui há uns anos atrás quando eu vi que o trimensário era escrito por esse indivíduo eu disse até me assustei não me digas que este indivíduo escreveu mas logo a seguir eu fiquei tranquilo eu disse bom estou tranquilo porque isto passa pelo filtro e portanto certamente não sairá nada para fora que não seja correto e assim foi estudei aquele trimensário de uma ponta à outra e não vi lá nada de incorreto passado meses eu descobri por portas e travessos na internet que o autor tinha ficado melindrado porque muita coisa que ele tinha escrito tinha sido cortada lá está Deus dirige a sua igreja cá está portanto isto é algo que não é apenas não saiu apenas da mente de um homem isto sai da mente de vários e isto é muito importante porque às vezes há pessoas que põem em causa decisões de uma liderança que se apoiem em várias mentes mas depois aceitam cegamente aquilo que um só indivíduo diz isto é uma coisa incrível reparem às vezes há indivíduos eu vejo às vezes nas redes sociais indivíduos que dizem às vezes certas coisas e outros vão lá e apoiam e estão a favor e eu digo assim ai senhor tenho compaixão destas pessoas que acreditam nem sabem o que aquele indivíduo escreveu porque escreveu motivação que o fez nem conhecem às vezes nem procuram saber se é mesmo assim ou se não é enfim bom enfim e atenção eu não estou a falar de pessoas reparem eu quero deixar isto claro nem estou a falar de pessoas que tiveram uma experiência semelhante à de Saulo que tiveram uma experiência negativa mas depois tiveram uma conversão e se transformaram não eu estou a falar de pessoas que continuam a ter uma experiência negativa fazem das mais terríveis coisas na sua vida mas depois falam como se tivessem muita autoridade moral para falar contra líderes da igreja contra pessoas na igreja contra decisões contra doutrinas contra ensinos bíblicos da igreja quando a vida deles é uma é uma confusão total a bíblia diz pelos frutos os conhecereis normalmente eu não vou dizer 100% porque posso estar a errar no rigor mas normalmente esse tipo de comportamentos parte de alguém que é um crítico profissional nunca ajuda a igreja em nada nunca participa em nada mas está sempre pronto para criticar acho que é o suficiente para agora Saulo também criticava a igreja também mas depois passou a defendê-la agora na parte final exato na parte final desta semana vamos falar um bocadinho daquele do que o pastor já introduziu há pouco e nós falámos de que ele passou de perseguidor a perseguido exato isto ajuda-nos claramente a perceber o novo enfoque que a vida deste homem tinha porque quando ele perseguia a igreja ele era favorecido davam-lhe cartas enfim ia por todo lado e depois ele começou a sentir na pele aquilo que depois ele acabou por dizer em 2 Timóteo 3.12 que é todos aqueles que quiserem piamente viver em Cristo serão perseguidos não terão uma vida muito fácil bem pelo contrário serão perseguidos ou seja ele nessa carta a Timóteo ele estava a dizer olha a minha experiência é esta foi isto que aconteceu comigo mais uma vez ele está a falar fruto de quê? da sua experiência pessoal daqui a duas semanas nós vamos falar da viagem missionária dele e vamos ver da primeira sim sim da primeira viagem e vamos ver que em alguns lugares ele foi expulso no outro foi espancado quer dizer não há volta a dar pastor todo o povo de Deus ao longo do tempo sempre foi perseguido ou que demonstra claramente duas coisas em primeiro lugar demonstra que estão no caminho certo em segundo lugar demonstra que há um inimigo de Deus que não está a dormir e que percebe que quando então eu nem quero imaginar não gosto da Timóteo de Antena para Satanás temos que falar dele porque a Bíblia também fala é bem evidente para denunciar que ele anda ao de redor e o que é que ele faz e quais são as fundamentas para denunciar o que ele é efetivamente mentiroso pai da mentira e homicida Efésios 5.11 não pactueis com as obras infrutuosas das terras mas denunciai-as é assim que diz agora eu colocado-me um bocadinho por um segundo apenas na mente de Satanás e nem imagino a fúria e a frustração que ele deve ter sentido ao ver Paulo exatamente então esta que era uma das minhas principais ferramentas agora torna-se um dos meus principais inimigos vou ter que me vingar da pior maneira possível ora aí está a história de perseguição contra o ministério de Paulo é isso que se explica a perseguição Satanás fica furioso mas isso acontece com todos os outros ao longo da história é claro que a fúria da perseguição eu atrevo-me a dizer isso é proporcional ao grau da conversão quer dizer no caso de Paulo ele passa de um extremo ao outro ao extremo positivo e portanto a fúria de Satanás é certamente proporcional ao grau de conversão de Paulo não é? porque... mas seja como for seja qual for a alma toda a alma convertida ao Senhor ela vai sofrer perseguição de uma forma ou de outra física, psicológica, mental não importa vai sofrer talvez até no encerramento e concluindo esta experiência de Paulo talvez o pastor possa dizer a alguém que na sua família no seu local de trabalho de algum lado qualquer está a atravessar dificuldades muito provavelmente pode ser porque está-se a converter ao Senhor ou já está nesse processo de conversão é mesmo já está a ter uma experiência para ser uma nova pessoa e pode ter a certeza que isso muito provavelmente acontece não vou dizer a 100% porque eu não quero saber tudo não é? nem sei tudo mas muito provavelmente essas perseguições que podem estar a acontecer na vida de alguém na nossa casa no nosso trabalho em qualquer lado vem porque o diabo não está contente com o rumo que nós estamos a seguir é isso mesmo Filipe portanto eu diria mesmo que é uma lei universal portanto quando alguém se converte ao Senhor portanto o inimigo fica furiosíssimo com essa pessoa porque perto um dos seus não é? talvez terminemos com um testemunho que não é nosso mas que temos algo a ver com isso uma ou duas semanas atrás o pastor teve a oportunidade de batizar uma nova pessoa na nossa igreja que assim começou a ter contato com a nossa igreja bom, ela tinha contato com espiritualidades e coisas muito pouco recomendáveis ou nada recomendáveis assim começou a ter contato começou a frequentar regularmente a nossa igreja tem um acidente que lhe fratura uma perna e a impede de ir à igreja veja que coincidência pastor logo justamente no momento em que começa a frequentar a igreja tem um acidente daqueles que a impede de frequentar a igreja pela graça de Deus a sua vontade foi maior o pastor teve a oportunidade de continuar com estudos bíblicos e tivemos a oportunidade de a batizar há duas semanas atrás pela graça de Deus portanto é isto que acontece na vida de muitos e essa experiência para ela foi o seu deserto com certeza foi o seu deserto onde Deus permite que nós possamos fazer agora aqui uma integração do novo conhecimento na nossa mente fazer aqui um rearranjo mental porque o que se passa verdadeiramente é quando nós assimilamos novos conhecimentos através da palavra de Deus nós temos que isto é como alguém que tem a sua casa já montada e depois recebe novos móveis em casa tem que muitas vezes remodelar todo o espaço tirar umas coisas do sítio onde estavam colocar lá novas assim é o trabalho na nossa mente quando nós recebemos nova informação vinda da palavra de Deus nós temos que proceder a uma acomodação e essa acomodação leva o seu tempo então Deus na sua graça dá-nos essa oportunidade de passarmos pela experiência do deserto para vivermos essa acomodação mental isso funciona também em termos coletivos mesmo agora para encerrar Deus deu a Moisés uma obra tipológica que era tirar o povo do Egito real que aconteceu mas também tipológica o que é que aconteceu saiu do Egito saiu do mundo passou o mar vermelho que é o batismo e depois faz o que é passa o tempo no deserto antes de entrar na canaá prometida o povo de Deus antes de entrar na canaá celeste também vai ter a experiência do deserto passar aqui para um deserto tanto individual como coletivamente talvez possamos encerrar com uma oração toda esta semana querido e bom pai estás nos céus muitíssimo obrigado pelo privilégio que tu nos deste de podermos mais uma vez senhor ser usados por ti para falar de ti da tua santa palavra e em particular deste maravilhoso homem que tu senhor conheceste antes mesmo do seu nascimento e que no momento certo senhor o chamaste para uma grande obra para um enorme ministério senhor muito obrigado pela vida de Paulo um homem que realmente abaixo de ti foi o maior instrutor o maior mestre que o mundo alguma vez conheceu que nós possamos aprender muito de Paulo não só da sua experiência mas do conhecimento que tu lhe deste senhor e que ele sentiu que era seu dever transmitir a outros e o fez e graças a ti senhor que temos estas epístolas que ele escreveu que são a maior parte do novo testamento nas quais nós podemos aprender tanta coisa acerca de ti senhor abençoa-nos grandemente abençoa a todos aqueles que nos ouviram que eles possam crescer mais e mais no conhecimento e na experiência da tua graça tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus amém nós voltamos na próxima semana até mais